Fala galerinha do canal Global Tech Brasil gente a dica hoje é o seguinte a gente vai mostrar para vocês como é que vocês fazem para ligar motor de máquina de lavar quando você tem dúvida qual é o fio exemplo aqui ó eu tô com aqui que o branco tá no meio amarelo esquerdo e vermelho direito eu tenho um outro aqui que o branco tá no esquerdo amarelo no meio e vermelho lado direito então tá bem confuso correto se você olhar de um para o outro aqui você vê que tem uma confusão aqui nos terminais então se você fosse ligar esse motor direto você teria dúvida porque amarelo lado esquerdo do outro o branco beleza que que eu vou precisar gente de um capacitor para ligar tá aqui um capacitor ligado a um chicote né e vou precisar também de uma lâmpada de série tá aqui ó minha série aqui ó aqui ó sem costar uma ponta na outra ela acende isso aqui serve para mim descobrir quem é linha ali beleza tá aqui ó vou fazer esse teste aqui ó sem costar no outro a lâmpada acende isso vai me dar uma segurança para não pegar fogo beleza faz de conta que eu não sei quem é quem vou explicar para vocês agora vai lá então vamos lá primeiro esse motor aqui que que eu vou fazer primeiro uma dica boa para você de cara quando você encontrar um motor da eletrolux da Brastemp com as cores vermelho amarelo e branco para começar você já pega o capacitor aqui ó que tá saindo aqui ó capacitor primeira coisa depois você liga o capacitor pode ligar o capacitor direto tá no amarelo um lado o outro lado no vermelho pode fazer isso de cara porque eles os dois são capacitor tá bom os dois são capacitor que vai restar a gente descobrir quem é o linha aqui ó observou eu liguei o capacitor no vermelho tá aqui o vermelho no vermelho e no amarelo agora gente como eu já sei fica fácil mas imagina que você não não saiba fez isso aqui ó ligou o capacitor no vermelho e no amarelo aí você vai poder fazer o seguinte para ver se está certinho o linha o branco tá Brastemp com os eletrolux a maioria o linha é o branco então você vai fazer isso aqui para ter certeza tá ligado na série então vai ter problema de queimar liga aqui o que vem da tomada de um lado primeiro liga de um lado que eu vou ligar de um lado tá tá ligado agora você vai encostar de um lado ela tem que movimentar ó movimentou para esse sentido anti-horário aí agora sentido horário você pode ver que ela dá uma movimentada ó sentido anti-horário agora eu posso ligar direto vou ligar direto no 110 ou se fosse 220 o fio branco que eu tô trazendo aqui eu fico vendo a tomada agora eu vou precisar que alguém tem uma seguradinha aqui segura com todo aqui firma aí aqui ó vou ligar presta atenção agora tô ligando direto aqui tem que tomar cuidado aqui ó opa ó liguei rodou sentido anti-horário tá liguei desse lado aqui ó tá eu liguei no vermelho vermelho é anti-horário amarelo é sentido horário tá esse barulho por causa da fita então gente não tenha dúvida pegou fio pegou motor da eletrolux da brastemp já coloca o capacitor os dois terminais do capacitor no vermelho e no amarelo pronto só resta você fazer o teste com o branco que que é o corrente beleza tá aí ó agora agora eu vou para o outro motor qualquer coisa volte o vídeo agora eu vou para cá se vocês observarem o que muda é a posição então é muito bom vocês ficarem ligados se você quiser substituir esse motor por esse a bobina não vai fazer a ligação na máquina mesmo terminar sendo igual porque esse aqui ele é diferente aqui mas em compensação você tem que amarelo de um lado é amarelo de um lado branco no meio vermelho aqui então ele tá mudado mas é o mesmo bobinamento agora eu vou fazer o seguinte vou ligar para vocês aqui ó sempre tomem cuidado descarrega o capacitor quando eu tiro eu faço isso aí você vai vir aqui onde eu vou ligar na dúvida vou ligar primeiro o capacitor no vermelho tá que eu sei que vermelho e amarelo é capacitor em qualquer ventilador em qualquer motor desses da brastemp ou da console da eletrolux tá aqui ó já liguei você viu que ficou diferente agora eu venho com corrente para poder ter certeza vem com ele na série primeiro na lâmpada que eu não vai ter problema de curto nenhum já tá ligado gente todo cuidado é pouco com choque beleza todo cuidado com choque é pouco eu já estou acostumado então pegue 110 220 sem nenhum problema tá traz bem para perto aqui deixa eu ligar aqui no branco eu sei que o branco é corrente então vou ligar aqui direto aqui dentro opa cuidado aí gente tá aqui ó ó já já girou um pouquinho para a esquerda observa ele já deu uma giradinha para a esquerda peraí encaixar aqui que não tava com a pasta direito aqui tem que tomar cuidado que ele não diga ele tá sem por cento aqui vamos lá ó ó sentido horário sentido anti horário agora vou ligar direto e meu secreto vai me ajudar vou ligar no 110 tá direto vai segura lá que eu seguro aqui aí galerinha anti horário tá se você quer usar o motor dos dois lados a opção é essa você coloca você pode colocar uma chave automática gira um minuto para um lado de um minuto para o outro agora sentido horário aqui é anti horário pode observar tá rodando anti horário agora eu vou para o sentido horário aqui do outro lado para fazer isso é simples capacitou vai no amarelo vermelho e no vermelho tá capacitou tá aqui ó capacitou amarelo e vermelho o meio que sobra é o corrente aí você liga uma um fio que vem da energia no branco tá o que sobra é o branco e o outro você vai ligar de um lado do outro se você quiser para a direita vai ligar desse lado no vermelho se quiser para a esquerda vai ligar no amarelo e esse essa é a dica de hoje galerinha se você ainda tiver dúvida de como ligar o motor de máquina de lavar seja ele braço tempo com sua eletrolux deixa o comentário aqui embaixo ou entra o nosso grupo do whatsapp beleza que eu vou deixar o link para vocês até o próximo vídeo gente se inscreva no canal para que a gente possa colocar mais dicas para vocês aí e ser incentivado por isso beleza um abraço muito sucesso até o próximo vídeo